Faltam poucos dias pra provinha do Enem, e nesse vídeo aqui eu vou estar te ensinando as questões de matemática básica que mais caem na prova. Inclusive, você sabia que matemática básica são questões que valem mais pontos? Por quê? Por causa da teoria de resposta ao item que mede a coerência do Enem. Então não adianta você se arrecer nas questões difíceis se você não acerta as questões fáceis. E nesse vídeo eu separei um copilado de 10 exercícios que você vai aprender na prática, exercícios que mais caem na sua provinha, e com isso você vai dominar esses conteúdos que vão cair na sua prova. Então vamos lá que eu vou te mostrar o passo a passo de como resolver essas questões. Então já pega papel e caneta e se embora, vem com o Joe. Vamos lá, como é que a gente resolve essa questão aqui, dado que ela vai cair no Enem? Todas as vezes que for mais de duas variáveis, a minha situação, o meu problema, você vai utilizar regra de três composta. Então aqui eu falei mais de três variáveis, mais de duas, perdão. O que você vai fazer? Você vai escrever todas as... Presta atenção, é um passo a passo. Eu já fiz vídeo ensinando isso aqui dez vezes, tem gente que erra ainda esse paranoia. Presta atenção, é um passo a passo que você vai fazer. Você vai escrever todas as variáveis aqui. E aqui você quer, ou seja, o que você está pedindo, você vai escrever lá no canto direito. Eu não vou ficar repetindo isso aqui não. De novo, o que ele está perguntando aqui? O tempo. Então o tempo. Vou colocar tempo aqui, ó. Tempo é o que ele quer, lá no canto direito. Quais outras informações que ele deu? É sim, você vai resolver essas questões assim. Só fazendo isso que eu vou fazer, passo a passo. Você vai escrever essas informações. Computadores, que é a quantidade de computador. E memória. Memória que ele fala? Memória. Vamos colocar RAM. Memória RAM. A primeira etapa ele fala que tinha trinta computadores com oito gigas de RAM, fazendo isso em quatro horas. Depois ele falou que tinha quarenta computadores, quinze gigas de RAM e ele pergunta qual que é o tempo. O que eu vou fazer depois disso aqui? Escreveu todas as informações, passo a passo, coloquei todas as variáveis que ele pediu. Você vai colocar uma setinha pra cima aqui, ó. Setinha pra cima. Felipe, isso tudo que você fez, eu vou fazer em todos os exercícios que envolvem a regra de três composta? Sim. Até aqui, sim. Acabou. Pra tudo. Mudou a variável, não importa, você vai fazer a mesma coisa, a mesma estrutura. Aí depois, o que você vai fazer? Você vai analisar cada uma das variáveis que estão aqui com a variável resposta, que é a variável que você quer. Então eu pergunto pra você. Se eu tenho mais computadores trabalhando ali, mais computadores trabalhando, eu vou precisar de mais ou menos tempo? Eu vou precisar de menos tempo. Faz sentido? Quanto mais computadores trabalhando, menos tempo eu preciso. Pra rodar o negócio. Então eu vou colocar uma setinha aqui pra baixo. Ele é inversamente proporcional. Felipe, não muda aqui não? Não, isso aqui fica intacto. Intacto. Tá bom. Felipe, e a memória RAM? Quanto maior for a memória RAM, ou seja, quanto mais rápido for o computador, eu vou precisar de mais ou menos tempo? Eu vou precisar de menos tempo. Ah, Felipe, mas aqui foi de 30 pra 40. Aumentou, isso não tem nada a ver, Churupita. Não tem nada a ver. Aqui foi de 8 pra 15. Aumentou, não tem nada a ver esses números. Se tivesse de 8 pra 6, não importa. Beleza? Então aqui também é menos. Então setinha pra baixo. O que eu vou fazer agora? O que tá com setinha pra baixo, eu vou inverter eles. Então eu vou escrever assim, ó. 40, 30, 15, 8 é igual a 4x. Vamos passar passo? Você precisa fazer isso aqui rápido. Não tão rápido igual eu fiz, mas você precisa fazer isso aqui rápido. Você vai cortar o 0 com o 0 aqui. O que é cortar? É basicamente você fazer a mesma coisa que você faz no numerador, no denominador. Beleza? Eu posso simplificar. Eu não posso simplificar que é o 4 com o 8. Ou seja, eu vou dividir o 4 por 4 e vou dividir o 8 por 4. Tô dividindo a mesma coisa no numerador, no denominador. Tá quanto aqui? Dá 2. Tá vendo? Tô cortando. Posso simplificar o 3 com 15. Vou dividir o 3 por 3 e o 15 por 3. Aqui vai dar o quê? 5. Então vai ficar assim, ó. 1, 1. Então vai ficar 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2 é igual a 4 sobre x. Bacana. Gostei. Vou multiplicar invertido. Cruzadinho aqui. Então vai ficar 5x é igual a 8. Toda vez que eu divido o número por 5, toda vez que eu divido o número por 5, é a mesma coisa de eu multiplicar por 2 e dividir por 10. Não é isso? 8 multiplicado por 2, 16 dividido por 10, 1,6. Você vai fazer rápido, de cabeça. Filipe, mas por que não tem a resposta 1,6? Atenção. Atenção. Deixa eu te contar uma coisa. Quem cai nesse tipo de pegadinha é tipo uma largatixa. Você caiu aqui, ele tá falando de horas, e aqui ele pergunta minutos. Você fez tudo com horas. E aqui, você acha em horas. Você tem que transformar esse cara aqui em minutos. Esse cara aqui é a mesma coisa que em 96 minutos. Beleza? Na alternativa, letra B. Filipe, por que largatixa? Porque você tem que se tornar um jacaré. Ninguém dorme em lagartixa e acorda jacaré. Como é que a gente faz esse negócio aqui? O cara falou assim, eu tenho uma escala de 1 para 400. 1 centímetro equivale a 400 centímetros. Vamos fazer a revisão aqui de escala. A gente já viu, a gente já viu unidade medida, razão, proporção. Vamos aqui para a escala. Aí ele fala assim, ei, 25 centímetros cúbicos... Está para x. Galera, é só multiplicar cruzado aqui, não é isso? Não é isso aqui? Ou não? Não. Não. N-A-O-T-U. Por que não? Aqui, eu tenho o quê? Esse cara aqui está em centímetro cúbico. Esse cara está em centímetro linear. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que transformar todo mundo em centímetro cúbico. Outra coisa. A resposta, ele pede em metro cúbico. Não é em centímetro cúbico. Então, fica ligado. Tem duas coisas aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vou elevar esse cara aqui ao cubo e elevar esse cara aqui ao cubo. Posso fazer isso. Um centímetro está para 400 centímetros. Um centímetro cúbico está para quantos centímetros cúbicos? Vai ficar o quê? Um centímetro cúbico. 400 vezes 400 vezes 400 vezes 400. Fácil, né? 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Coloca seis zeros no final. Faz sentido isso aqui? Você tem que estar fazendo isso aqui rápido. 400 vezes 400. Vezes 400. O que você faz? 4 vezes 4, vezes 4. 64. Coloca esse aqui. Seis zeros no final. Beleza? Centímetros cúbicos. 25 centímetros cúbicos. Está para onde? Está para onde? X. Multiplica o cruzado. Esquece esses zeros na hora que for multiplicar. 64 vezes 25. Esse cara aqui dá quanto? Queria falar para vocês. Eu consigo fazer isso aqui de cabeça. Dá 1.600. Como você faz isso de cabeça? Olha a técnica raça sendo aplicada para a galera que nunca viu técnica raça. Você está salvo aqui live no YouTube. Eu posso pegar esse cara aqui mentalmente falando. Você pode assustar, mas tem um passo a passo explicando. Beleza? E fazer isso. Aí aqui vai dar 32. E aqui vai dar 50. Eu posso fazer isso de novo. Aqui o resultado continua a mesma coisa. Aqui vai dar 16. Aqui vai dar 100. Oh! 16 vezes 100 eu sei fazer isso. Então o meu X aqui vai dar o quê? 25 vezes 64. Dá 1.600. 25 vezes 64. Dá 1.600. Eu vou colocar seis zeros no final. Socorro, Felipe. Que tanto de zero é esse? Centímetros cúbicos. Se tivesse uma resposta letra F aqui, seria essa a resposta. Muita gente iria marcar. Só que eu estou falando de metro cúbico. Aí você tem que saber. Um metro cúbico equivale a quantos centímetros cúbicos? Faz uma regra de três aqui para você lembrar. Felipe, um metro equivale a 100 centímetros. Legal. Um metro cúbico equivale a quantos centímetros cúbicos? Eleva. Então vai ficar um metro cúbico equivale a o quê? 100 vezes 100 vezes 100. 100 vezes 100, 10 mil. Vezes 100, 1 milhão. 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 milhão de centímetros cúbicos. Ou seja, se eu quero transformar centímetros cúbicos para metros cúbicos, basta eu dividir por 1 milhão, corto 6, 0. E minha resposta fica 1.600 metros cúbicos. Da alternativa letra C. Como é que a gente faz essa parada aqui de forma rápida? Gente, olha só. Para quem resolveu, parabéns. Vamos resolver mais rápido do que você resolveu? Ou talvez você tenha resolvido do jeito que eu vou resolver aqui e está tudo bem. Mandou bem. Ou talvez até do jeito mais rápido ainda. E mais parabéns ainda para você. Ó, eu vou ler porque é curtinho. Ah, um ano o Bruno comprou uma casa de 50 mil. Para isso, tomou emprestado 10 mil reais de Edson e Carlos. Respectivamente, há juros de... Vou até escrever aqui, ó. Edson. Edson. Hoje em dia, não tem mais nome Edson. É só Enzo. Carlos. E a casa? Legal. O que ele fala? A casa valorizou 3% durante esse período. Gente, por favor. Alguém aí responde para mim? Você consegue calcular 3% de 50 mil de cabecinha? Consegue? 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 Fala para mim aí. Pelo amor de Deus. Você tem que conseguir fazer isso? Não é possível que você vai fazer uma regra de 3 para isso, bebê. Não faz isso, não. 50 mil é 100% ali. Agora eu vou para 3. 3 por cento ali, x. 50 mil vezes 3 é igual a 100 vezes x. Vou multiplicar aqui. Aí eu faço 50 mil vezes 3. e zero, e taca ali, e mais um, e mais um, e aqui deu 15. Aqui deu 150 mil, e coloquei, é igual a 6x. Aí eu posso cortar aqui, porque agora eu sou chabichão, né? Então, 1500 é igual a x. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Dá canseira só de ver. Eu começo a me coçar, eu começo a dar pinirico aqui, velho. Então, o que você vai fazer? Você não tem que fazer isso aqui, não. Quanto que é 1% de 50 mil? Eu só dividi o número por 100. 1% de 50 mil dá 500. 1%, 500. 3% dá quanto? 1.500. 1.500. Aqui, 5% de Edson. 1% de Edson é 100 reais. 5% é só multiplicar por 5. Dá 500 reaisinho do Edson. Aqui, 4%. 4% de 10 mil, 400 reais. Depois ele fala, se a casa valorizou 3% ao ano, sabendo que Bruno vendeu a casa hoje e pagou o combinado de Edson e Carlos, o que que eu faço? Galera, pronto. Eu ganhei 1.500 reais ali na casa e vou pagar 500 reais pro Edson e pagar 400 reais pro Carlos. Isso aqui dá 600 reais. Alternativa, letra C de caraquinha. Perguntaram assim, por que que não foi 1,03? Esse maluco, ele tava lá falando que quando eu aumentasse 3%, eu tinha que multiplicar por 1,03. Por quê? Por quê? Diabo essa questão, eu só achei o 0,3. Só os 3%. Por quê? Presta atenção. Uma coisa é eu tenho 50 mil reais e eu vou aumentar mais 3%. Aí eu pego 50 mil e multiplico por 1,03. Apesar que você nem precisa fazer essa conta aqui, porque você nem sabe. 3% de 50 mil é 1.500. 50 mil mais 1.500. Acabou. 51.500. Mas eu quero o quê? Eu quero apenas 3% de valorização. Por isso que eu multiplico por 0,03 ou faço 3% de cabeça. Ano passado, sabe quantas questões caiu de interpretação de gráfico, ladies and gentlemen? Caiu 7 questões de interpretações. De interpretação de gráfico. Ele falou o seguinte. Ele falou que quando atinge a velocidade máxima, dá um alerta quando uma certa velocidade pré-programada pelo usuário de acordo com a velocidade máxima é ultrapassada. Beleza? É ultrapassada. Qual o momento que ultrapassa? Ultrapassou aqui, ó. Aí depois ultrapassou aqui de novo. Não, Felipe. Ele caiu. Ele não ultrapassa subindo. O único momento que ele ultrapassa subindo é aqui e aqui. Então eu dou nativo a letra B. Beleza? Gente, como é que a gente resolve esse cara aqui? Como é que a gente resolve esse cara? Todo mundo sabe resolver isso aqui. Se você não sabe resolver isso aqui, é que é o seguinte. Essa questão não é pra ser feita em 2 minutos. Essa questão é pra ser feita em 30 segundos. No Enem vão ter questões assim. E aí eu só coloquei essa questão aqui só pra te lembrar de uma coisa. Porque essa questão aqui eu já coloquei algumas vezes aqui nas lives. Eu coloquei essa questão aqui só pra te lembrar de uma coisa. Como é que você faz a questão de escala? É fazendo regra de 3. Então você colocou a escala aqui. 25 milhões. Você tá querendo saber 1.5. Certo? X. Todas as vezes que você estiver resolvendo uma questão, olhe pras alternativas. Então olha só. Qual que dá maior do que? Olha só as alternativas. Vê se entende. Vê se faz sentido aqui pra você. É como se daqui pra cá eu estivesse aumentando 50%. Então eu tenho que arrumar um número maior do que esse aqui. 50% maior do que esse. A única alternativa que dá é a alternativa letra E. Aqui é menor. Aqui é menor. Aqui é menor. Faz sentido? 25 milhões. Ele já tá falando que é tudo quilômetros. Ele já tá falando que é tudo quilômetros. Então eu sei que 1 quilômetro é igual a 1 milhão de centímetros. Eu sei disso. Eu posso fazer a transformação. Se eu cortasse esse cara aqui, é 25 quilômetros. Na verdade, perdão. 100 mil. Falei errado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. 100 mil centímetros. Então se eu cortasse esse cara aqui, daria 250 quilômetros. Se 1 centímetro é igual a 250 quilômetros, 1,5 tem que ser maior do que 250. A única alternativa que tá aqui é a letra E. Vocês têm que aprender a fazer mais isso com espontaneidade. Entende o que eu tô querendo dizer? Então o meu X aqui, se eu multiplicasse cruzado, ia dar exatamente isso aqui. Centímetros. Só que esse cara aqui é igual a 375 quilômetros. Já multipliquei cruzado, tá? Pra quem gosta de multiplicar cruzado. Vocês estão entendendo que a gente tem que olhar as alternativas? Fala pra mim assim, Felipe, eu entendi. Eu consigo ficar vesgo. Todas as vezes que eu tô resolvendo uma questão, eu faço isso aqui, ó. Vocês estão entendendo? Fiquei vesgo? É isso que você tem que fazer. É resolver uma questão e ficar vesgo. Você nunca mais esquecer isso, velho. Quando você estiver resolvendo uma questão, olhe sempre pras alternativas. Não esqueça desse bizu. Isso aqui salva vidas. Esse é o outro raciocínio que cai de porcentagem. Esse aqui é bom. E eu posso dar spoiler? Também tá no Profetiza. Não é essa questão que tá, mas esse raciocínio tá no Profetiza também. Segura, tá? Tô dando um tanto de spoiler aqui das questões do Profetiza. Porque como matemática básica é o que mais cai, dessas questões que a gente tá fazendo aqui, uns 5, 6 raciocínios tá lá no Profetiza. Fácil. Vamos lá. Como é que a gente faz esse cara aqui, gente? Esse é outro raciocínio que eu coloquei no Profetiza. Por quê? Isso aqui chama porcentagem dentro de porcentagem. Ó, ele falou que a galera foi submetida a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Gente, fala aqui pra mim. Se 40% foi curado, quantos não foram curados? Fala pra mim. 60%. 60% não foi curado. Não foi curado. Certo? Legal. Aí depois ele fala que distribuiu os dois grupos na mesma quantidade. Gente, se eu distribuir esse cara aqui em dois grupos na mesma quantidade, vai vir o quê? 30% pra cá. 30% pra cá. Muita gente já erra aqui. Então, ó, grupo A, grupo B, eu vou chamar assim. Peguei 30% pro lado, 30% pro outro lado. Beleza. Depois ele fala, no primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados. Gente, se eu quero saber 35% desse cara aqui, o que eu vou fazer? 30% não é 0,3? Fala pra mim. 30% é 0,3. Pelo amor de Deus, 30 sobre 100. Porcentagem percenti, em latim, percentis. Então, 0,3. Eu curei 35%. Então, vou multiplicar o quê? Por 0,35. Esse meu cara aqui, a multiplicação disso dá 10,5. Perdão. Perdão, perdão. 0,105. O que é equivalente a 10,5%. Beleza? Já efetuei as continhas, 0,3 vezes 0,35 dá 0,105, que é a mesma coisa que 10,5%. No outro grupo, ele fala que, dos 30%, ele conseguiu salvar lá 45%, que é a mesma coisa que 0,45. Esse cara aqui equivale ao quê? Essa minha continha vai dar 0,135, que equivale a 13,5%. Se eu for somar os dois aqui, qual a porcentagem de pessoas curadas? Vai dar 24%. Aí, eu não chego aqui e já marco 24%. Eu leio o comando de novo. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores... Ah, então ele tá falando só dos tratamentos inovadores. Proporcionar uma cura? Não, então tá certo. Beleza, tranquilo. Letra B. Gente, vamos lá. Primeira coisa, vamos ser ninja. Ele fala que a casa valorizou 3%. 3% da casa é igual a quanto? 3% de 50 mil é igual a quanto? 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 1.500. Bacana. Depois, ele dá 10 mil reais pra cada um. Edson e Carlos. Se ele deu 10 mil, depois cobrou um juros de 5%. 5% de 10 mil é quanto? 500. 4% de 10 mil é quanto? 400. Isso aqui foi um lucro. Então, eu vou pegar o quê? 1.500 menos 500 menos 400. Esse cara aqui dá 600. Alternativa, letra C. Gente, por favor, fala pra mim. Tem alguém aqui que tá fazendo isso aqui, ó? 50 mil é igual meu 100%. Uau! Quero saber agora 3%. Vou chamar de X. Vou multiplicar cruzadinho aqui. Então, vai ficar 50 mil vezes 3 é igual a 100X. Muito bem, né? Vou passar o 100 dividindo. Hum, aqui vezes 3. Vou dividir por 100 aqui. Eu acho que eu consigo cortar aqui, ó. Ixi, eu acho que dá, eu acho que dá. Cortei. Aí, vai ficar 500 vezes 3. Vamos escrever aqui do lado. 500 vezes 3. Aqui vai 3 vezes 0. Aqui dá 0. Aqui dá 15. Muito interessante, né? Então, aqui vai ser 1.500 é igual a... Felipe, você não tá fazendo isso aqui, não. Por favor. Fala pra mim. Se você tá fazendo isso... Por favor. Assiste umas aulinhas... Matemática é meio básica no YouTube. Vai lá, porcentagem, técnica, raça. Por favor, filho. Se você chegar assim no Enem, se você tá resolvendo isso aqui assim no Enem, não vai ser legal, não. Não vai ser, não. Felipe, mas eu não tenho a sua capacidade mental de fazer conta. Não, não tô pedindo pra você fazer 18 vezes 22 de cabeça. Não tô pedindo pra você fazer isso. Eu tô pedindo pra você calcular 3% de cabeça. Eu ensino você calcular 1%, 2%, 3%, 5%, 10% de uma coisa, 20% de uma coisa. Qualquer coisa é o que você calcular de cabeça. Vou resolver esse cara. Ó, ele te deu 3 passo a passo aqui do que você tem que fazer lá na questãozinha, tá? Então, ó. Ele tá aqui. Passou pelo VI. O que acontece quando ele passa pelo VI? Vende metade das ações que possui. Então, aqui ele realizou uma operação. Porque ele tá perguntando, né? Quantas operações o investidor fez naquele dia. Então, o cara realizou uma operação aqui. Uma. Pá. Depois passou por aqui. Descendo, não acontece nada. Depois passou aqui, descendo. Quando ele passa aqui, descendo, o que acontece? Compra a mesma quantidade de ações que possui assim que seu valor ficar abaixo do valor mínimo. Então, ele executa a segunda operação. Depois subiu aqui. Nada acontece. Depois chegou aqui. Ele vendeu metade das ações. Pá. Foi subindo, foi subindo. Chegou. O que aconteceu? Ele vendeu todas as ações que é o VO. Vende todas as ações que possui quando seu valor fica acima do valor ótimo, que tá aqui. Legal. Aí, depois ele desce aqui, não acontece nada. Depois ele chega aqui, não acontece nada. Pá. Subiu. Aí, aqui ele o quê? Ele vende metade das ações, não é isso? Então, a resposta seria letra C. Certo, gente? Sim ou não? A resposta não é C. A resposta não é C. Por que a resposta não é C? Se o cara chegou aqui e ele vendeu tudo, ele vendeu tudo, como é que ele vai chegar aqui e vai vender alguma coisa? O cara não pode vender nada aqui, ele não comprou de novo. Então, se ele vendeu tudo, ele teria que ir lá pra baixo. Aí, depois ele poderia vender, mas ele não passou lá embaixo. Então, aqui ele não executa nada. Aqui ele não executa nada. Então, ele realizou quatro operações. Isso aqui foi uma questão que pegou muita gente no Enem. Cuidado pra você não ser o próximo. Gente, você deve estar pensando o seguinte. O Felipe é um sacana, né? O cara fala de um paralelepípeto, ele nem deu aula de geometria espacial ainda. Eu não sei como é que calcula o volume de um paralelepípeto, não. É só multiplicar todas as dimensões. É multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Multiplica tudo. Então, você vai fazer o quê? 50. Quero saber o volume, tá? Então, o volume eu vou fazer o quê? 50 vezes 32 vezes 25. Gente, eu posso resolver algumas contas rápidas, ensinando técnicas pra vocês fazerem conta mais rápida? Ou vocês choram? Tem gente que fica bolado. Não, resolve do ladinho. Galera, 32 vezes 25 dá 800. Por que dá 800, Felipe? 32 vezes 25. Eu não posso falar que isso aqui é a mesma coisa que 16 vezes 50. Eu não posso falar que isso aqui é 8 vezes 100. Rapidinho de cabeça, só se acostumar. Tá? Então, 8 vezes 100 sabe fazer de cabeça. Esquece os zeros. 8 vezes 5, 40. Vai dar 40. Tem dois zeros aqui, mais um zero aqui. Três zeros. Um, dois, três. 40 o quê, Felipe? Centímetro cúbico. Opa! E aí, velho? A gente acabou de ver capacidade. Um centímetro cúbico vai cair na sua prova. Algum, alguma... Um daquele... Ou metro cúbico, decímetro cúbico ou centímetro cúbico. O que equivale a um ml? Então, eu vou fazer o quê? Esse cara aqui é a mesma coisa que 40 mil ml. Não tem nenhuma resposta em ml. Eu sei que um litro corresponde a quantos ml? A mil litros. Perdão, a mil mililitros. Ah, perdão. Mil ml. Então, eu posso cortar esse cara aqui, ó. Psh, psh, psh. E vai ficar... Eu fiz conta errada. Ah, não. Eu já estou procurando a resposta. Estou ansioso. 40 litros. Beleza? Então, o volume é 40 litros. Beleza. Aí, depois ele fala, para encher 3, 4 dele com água, Então, o que a gente tem que fazer? 3 quartos vezes o total que tem nele. De boa. Posso cortar aqui. Vai ficar 10. 10 vezes 3, 30 litros. Resposta é letra D. Vocês perceberam que... Olha que doideira. Eu fico olhando tanto para as alternativas, Eu fico olhando tanto para as alternativas, Que quando eu achei 40 aqui, Eu já estava olhando para ver se tem as alternativas. Ah, Felipe. Então, se tivesse 40, você ia marcar. Não, eu já ia ficar de olho e ia ler o comando de novo. Sempre fazem isso. Eu vou falar isso aqui muitas vezes para vocês. Principalmente em outras matérias, Que a gente vai falando de função, de tudo, tá? Galera, então, de novo, o que a gente fez? Calculamos o volume rapidão, Transformamos o centímetro cúbico em litros, E pegamos 3 quartos dessa quantidade total de litros. De boa. Vamos lá. Escreve algumas coisas que estão no texto. Ó. Em certa empresa de telefonia, 17 em cada 20 utilizam o telefone pré-pago. Sendo assim, o número de clientes que utilizam o telefone, Que utilizam o sistema pré-pago, Supera o número de clientes pós-pago em tanto. Vamos lá. Eu sei a quantidade de clientes. X é a quantidade de clientes. Eu sei lá, gente. Chama de X. Chama de X alguma coisa. X é a quantidade total de clientes. Ah, o cara falou o seguinte. Cara, 17 sobre 20 X. Ou seja, essa proporção, essa minha razão do total de clientes. Menos a proporção da galera, ou seja, pré-pago, menos pós-pago, que é 3 sobre 20 X, tem que dar quanto? Tem que dar 24,36. Entendeu o esquema? Ele falou que uma proporção menos a outra proporção tem que dar a diferença da 24,36 milhões. Legal, Felipe. Isso aqui vai dar 14 X sobre 20. Que é igual a 24,36. Posso cortar por 2 em cima e embaixo? Vai ficar 7 X aqui, vai ficar 10. Vou passar o 10 multiplicando. Na hora que eu passo o 10 multiplicando. Ó, a galera perguntou. Calma aí, calma aí. Eu vi muita gente perguntando. Por que você tirou o 3 aqui, Felipe? Por que você tirou o 3? Galera, se 17 sobre 20 X é igual a pré-pago. Eu sei que o restante, 7, que é o restante para completar aqui o total, 3 sobre 20 X tem que ser o quê? Pós-pago. Eu sei disso. Então a diferença de um para o outro tem que dar 24,36 milhões. Então beleza, simplifiquei aqui, ó. Dividi por 2 em cima e embaixo. Vou passar o 10 multiplicando. Vai ficar 7 X é igual a 243,6. Posso dividir, posso dividir. Então vai ficar assim, ó. Eu vou multiplicar por 10 os dois lados, para assumir com as vírgulas. Então vai ficar assim, ó. 70X é igual a 200, 2436. Vou fazer essa divisão. O meu X é igual a 2436 dividido por 70. Vamos fazer essa conta aqui. 2.436 dividido por 70 dá quanto? Dá 3 aqui. Menos 210. Sobrou 36, 33, perdão. Vai descer o 6. Felipe, 5 dá? 5 não dá, 4 vai. 4 vezes 70, 280. Eu preciso continuar a continha? Eu já não preciso continuar a continha, Felipe. Por que eu não preciso continuar a continha? Porque deu 34 vírgula alguma coisa. Eu não tô procurando o valor de X? Ele não tá perguntando qual a quantidade de milhões de clientes atendidos? Esse cara que eu tô achando aqui não é o X? O X não é esse cara aqui, ó. Não é 34 vírgula alguma coisa? Na hora que eu olho pras alternativas, já sei que tem uma 34 aqui. A única que tem 34 alternativa é a letra E. Por isso que é importante vocês estarem sempre olhando pras alternativas. Faz sentido isso? E agora que você já tá dominando mais a parte de matemática básica, eu tenho um convite irrecusável pra você, porque vai rolar o intensivão. 5 dias comigo e com a minha equipe, uma semana antes da prova de matemática, eu tenho que fazer uma super revisão, não só de matemática básica, mas de todos os assuntos que mais caem no Enem. Técnica de chute, estratégia de prova, pegadinhas de distratores e muito mais. Então bora? Já clica aqui no link abaixo na descrição pra você adquirir o seu. Tamo junto, te espero lá.